Tossiu e saiu xixi. E aí, o que você vai fazer? Fala meninas, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Doutor Bruno Jacob E esse aqui é o maior canal de saúde íntima do mundo E hoje eu vou falar sobre uma coisa que incomoda muito as mulheres e muitas mulheres Incontinência urinária Mas o que é incontinência urinária, né? A definição é muito difícil, certo? Se você está perdendo xixi sem querer, então você está com incontinência urinária E é muito interessante porque às vezes tem um monte de mulher que subjulga um pouquinho os sintomas Acha que é normal, assim, pô, já estou perdendo xixi, mas é normal, né? Já tive duas páculas normais, ou é normal, eu estou com 70 anos, eu estou com 60 anos Ah, mas foi tão pouquinho, né? Muita gente fala isso, eu estou perdendo, mas é muito pouquinho O problema da incontinência urinária é que ela é a ladeira abaixo O que eu quero dizer com isso? Hoje é quando você está na academia, depois é durante a relação sexual, depois é quando pega a cobra no mercado Depois é quando dá risada, depois é quando sorri, depois fica igual algumas pacientes minhas que não conseguem nem sair com as amigas Porque sabe que vai dar risada, vai desistir na calça e a pessoa começa a perder um pouquinho a vida social dela Eu sempre falo que a incontinência urinária é uma condição, é uma doença que não mata, mas ela é muito ruim para a vida social da pessoa Imagina a pessoa treina, gosta de treinar e aí ela começa a ter incontinência urinária, para de treinar, ganha peso Às vezes ela até começa a ficar em depressão Ou uma pessoa que tem uma vida sexualmente bem ativa, começa a perder urina durante a relação E de repente não quer mais transar e não fala para o marido porque tem vergonha Então ela é uma condição que tem um impacto social muito forte Eu tenho uma paciente até que é bailarina profissional Ela fala pensando em largar o balé para encontrar a incontinência urinária Usa aquelas roupas fininhas, aquelas roupas de lycra E aí ela acabou, veio aqui em branco e começando o tratamento e ela retomou a vida dela normal Ficou muito feliz Então só alguns exemplos que eu gosto de usar para você entender Que não é porque está pouquinho que você não precisa tratar É melhor você tratar agora antes que vire uma coisa pior Antes que você precise de uma cirurgia Então por isso que eu falo, é ladeira baixa Pega no começo, igual o câncer por exemplo Pega no começo, que é mais fácil de tratar Isso é para qualquer doença na medicina Mas vamos lá Primeiro, a gente tem dois tipos de incontinência urinária A de urgência, que é aquela pessoa que está aqui Daqui a pouco, meu Deus, precisa ir no banheiro E sai correndo E se ela não for rápido, se ela não chegar a tempo Se não tiver o banheiro perto, ela faz xílio na roupa E também tem a de esforço Que é mais clássica As pessoas que dão risada, ele pede xixi Pega a compra no mercado E vir fazendo academia, pulando Lá num show, pula Pede xixi São os dois principais tipos Quando você tem algum tipo de incontinência urinária Você vai no médico, ele investiga Ele vai descobrir qual tipo que é Nem sempre é tão fácil entender isso Mas vamos falar sobre tratamento O que é importante saber sobre tratamento Como qualquer coisa na medicina O tratamento da incontinência urinária Precisa ser sempre fugindo de cirurgia Na medicina ele sempre foge da cirurgia Tem alguma coisa que você pode fazer sem ser cirúrgico Vale a pena que faça Assim, quase tudo na medicina E na incontinência urinária não é diferente A grande questão é Os novos tratamentos com a incontinência urinária Eles são relativamente novos Então tem muita gente que não sabe Que existe, por exemplo, o laser de CO2 E vai ser o primeiro que eu vou explicar Basicamente, é um laser, certo? Que você introduz o canal vaginal Vai dando os disparos E ele vai aumentando a produção de colágeno Nessa mulher E é muito simples Então estamos aqui com uma rua, certo? Aqui é o orifício de saída do xixi A famosa uretra, né? Ou o orifício da uretra E aqui está a bexiga Aqui dentro do canal vaginal Como eu sempre falo, né? A vagina é toda feita de músculo E aqui dentro do canal vaginal Tem músculos que seguram a uretra Igual uma garrafa com uma tampa, certo? Ali chega a garrafa A uretra e os músculos são a tampa Se você tiver uma garrafa mal tampada Você vai virar a sua garrafa assim E ele vai escober um pouquinho de xixi Se tiver uma garrafa bem tampada Você pode virar, chacoalhar E não vai sair nenhuma gotinha daquele líquido Se você tiver uma garrafa destampada A hora que você virar Vai sair todo o líquido bem rápido É mais ou menos assim Na incontinência urinária Na incontinência urinária leve, né? Os músculos aqui do... Que seguram a uretra Estão mais ou menos funcionando Ele vai estar só um pouquinho aberto Então o pessoal vai fazer um grande esforço Ela vai tossir muito forte Aí vai sair um pouquinho de xixi Com a incontinência urinária severa, né? Praticamente os músculos não estão segurando a uretra Então o xixi vai sair mais fácil Em maior quantidade O que a gente faz com o laser É jogar uma potência Uma energia nessa região Que vai fazer micro lesões Micro pontinhos Cada pontinho desse Vai levar um pouquinho de colágeno Nessa região aqui de cima E vários toquinhos de colágeno Juntos são um montão de colágeno E um monte de colágeno Faz uma retração no tecido Que é um bom exemplo Quando você faz laser no rosto A pessoa que tem a pele com ruga Faz laser pra rejuvenescimento Esse todo mundo conhece Quando faz, estica Dá o efeito lifting no rosto E a pessoa fica sem ruga Aqui é a mesma coisa Só que dá o efeito lifting No músculo que segura a uretra E aí, esse efeito lifting Vai deixar a uretra bem posicionada Bem presa Pra pessoa poder tossir Poder fazer atividade física à vontade E não perder xixi Esse é um dos principais tratamentos que existem É um outro tratamento muito importante Que serve o mesmo princípio É a fisioterapia pélvica Qual que é o grande lance É a parte mais legal da fisioterapia pélvica É que você não vai aumentar a produção de colágeno Você vai fortalecer o músculo Como eu falei, essa região de cima A vagina inteira é feita de músculos Então você vai fazer um exercício físico Certo? Como você faz a academia pra fortalecer a sua musculatura Vai fazer uma atividade física na periquita Que vai fortalecer a musculatura A musculatura é essa que segura a uretra Bem posicionada no lugar Então a fisioterapia pélvica É uma saída muito legal E é até legal juntar os dois O laser com a fisioterapia pélvica Outra coisa que é muito interessante Se você puder agregar melhor ainda É a cadeira pra incontinência Que eu já mostrei aqui no canal E que eu mostro bastante no meu Instagram É uma cadeira que ela faz Basicamente a mesma função do laser A mesma função da fisioterapia pélvica Só de uma maneira passiva Na fisioterapia pélvica você tem que pensar Pra contrair teu músculo Tem que fazer uma força ativa Na cadeira de incontinência urinária As minhas pacientes vêm aqui Elas sentam de volta Às vezes quando tomaram um cafezinho Ficam lendo uma revista Assistindo uma televisão 28 minutos é o tempo de cada sessão E aí os músculos sozinhos vão ser trabalhados Então é bem interessante Porque a cadeira pega uma gama de músculo muito maior Porque eu gosto de juntar o laser com a cadeira Porque o laser vai fazer uma ação bem local Vem ali direto jogando energia na uretra A cadeira Ela vai fazer um efeito de Segurar os músculos como um todo É a mesma coisa que você pensar Uma coisa bem pesada E um cara bem forte segurando Certo? Com esforço ali Mas conseguem segurar Esse é o laser de CO2 Pensa agora numa coisa bem pesada E um monte de gente não tão forte Mas várias pessoas segurando Isso é a cadeira de incontinência urinária Agora pensa Uma coisa bem pesada Um cara bem forte segurando E várias outras pessoas não tão forte ajudando ele Isso é a combinação entre o laser e a cadeira Então é muito interessante E isso tudo claro Se você tiver indicação Para fugir da cirurgia Porque a cirurgia Claro Tem riscos Tem anestesia Mas também funciona muito Porque hoje em dia A cirurgia desvinha Você passa uma telinha E puxa ela justamente Para ela segurar Como se fosse um cinto Para prender a uretra Lá em cima Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Me segue no Instagram E vamos continuar aprendendo tudo Sobre saúde da mulher Tchau, tchau E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho